A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, é responsável pela normatização técnica no Brasil. É uma ferramenta poderosa na autodisciplina dos agentes ativos dos mercados. Sobre essa normatização e outros pontos conversamos com o Eduardo Alfano Vieira, que realiza consultoria e treinamento à ABNT. Ele vai ministrar um curso sobre o tema em parceria com a ODC e a ABNT. No DC Notícias Entrevistas, hoje a gente vai comentar e falar um pouquinho sobre qualidade. Acho que isso é muito importante. E o nosso convidado é o sócio da empresa Qualimetria, consultoria, treinamento e auditoria de sistema de gestão de qualidade. É o Eduardo Alfano Vieira. Eu gostaria antes de mais nada de agradecer demais a sua presença aqui no DC Notícias Web. Obrigado pela atenção. Obrigado pela oportunidade de conversarmos um pouco mais sobre sistemas de gestão da qualidade. O senhor está em Foz do Iguaçu, realizando, produzindo alguns vídeos de um curso, numa parceria aí da ODC com a ABNT. Que curso é esse? O senhor podia explicar melhor para a gente? Claro. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, é o Fórum Nacional de Normalização aqui no Brasil. Ela tem, entre diferentes atividades, uma área relacionada à capacitação de pessoas. E dentro dessa área de capacitação de pessoas, temos inúmeros treinamentos relacionados a áreas de diferentes campos de interesse. Um deles, qualidade. E houve essa parceria entre a ODC e a ABNT para desenvolvimento de um primeiro curso falando especificamente sobre como estabelecer um sistema de gestão da qualidade de acordo com a norma ISO 9001. Então, o objetivo principal desse curso é apresentar para aqueles que tiveram a oportunidade de participar do treinamento, como fazer isso de modo correto, como fazer isso de modo consistente na sua organização. Esse curso, então, vai estar disponível aos interessados em breve, é isso? Exatamente. Assim que tivermos a conclusão aqui das gravações, nós estaremos disponibilizando esse curso nas diferentes plataformas aí da ODC e da própria BNT. Vamos falar um pouquinho, até para esclarecer um pouquinho melhor. Mas é no microfone ou não? Não, é no quarto da imagem do... Ah, tá. Ah, tá. Entendeu? Ok. Vamos esclarecer um pouquinho, antes de mais nada, o que é a BNT. E também eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o ISO 9001. Exatamente o que seria esse ISO 9001, porque a gente, o leigo falando, é um selo de qualidade. Seria mais ou menos isso? Então, a norma ISO 9001 é uma norma internacional, foi publicada pela Organização Internacional para Normalização, a ISO, desde 1987, vem com sucessivas revisões. E a BNT aqui no Brasil, que é a responsável por fazer toda a adoção das normas da ISO para a língua portuguesa, para aplicação brasileira, tem uma norma, que é a BNT NBR ISO 9001, que trata exatamente dessa questão de sistemas de gestão da qualidade. O que é um sistema de gestão da qualidade? É um processo de trabalho que as organizações podem implementar, que tem como objetivo central assegurar conformidade de produtos e serviços e o aumento da satisfação dos clientes. Ou seja, é uma norma de cunho administrativo para a área da qualidade, que apresenta requisitos de um sistema que pode ser implementado por qualquer tipo de organização, de qualquer porte, de qualquer natureza, seja ela pública ou privada, seja ela de indústria, comércio ou serviços. A BNT mantém, além da publicação da norma, uma área de certificação que faz, inclusive, auditorias nas organizações e se essas organizações estiverem cumprindo com os requisitos previstos pela ISO 9001, recebem um certificado, que é o que você chamou de selo da qualidade. Na verdade, é um certificado que comprova que o sistema de gestão da qualidade daquela organização atende os requisitos da norma ISO 9001. Esse curso que está sendo produzido, sendo gravado, enfim, e vai ser disponibilizado em breve, ele é voltado para quem? Qual é o público-alvo desse trabalho todo que está sendo realizado nessa parceria da UDC com a BNT? Veja, o material foi desenvolvido especialmente para esse treinamento. Ele tem uma abrangência desde aquela pessoa que está iniciando o seu entendimento em sistema de gestão da qualidade e, portanto, deve entender, conhecer um pouco melhor como se estabelece o sistema de gestão da qualidade, até para profissionais que já têm alguma experiência e que têm a possibilidade de olhar um foco diferente, um enfoque um pouco fora do que é tradicionalmente adotado no mercado, porque segue uma metodologia que é consagrada, já é comprovada, eficiente em inúmeras certificações já há muito tempo. Só para a gente esclarecer também, que eu acho que é importante, até porque quando a gente fala em ABNT, embora o senhor não seja da ABNT especificamente, mas que o senhor falasse um pouquinho o que é a ABNT para o leigo, que acredita e muitas vezes tem o pensamento até um pouco equivocado, que a ABNT serve apenas para aquelas normas científicas e aí por diante. O que é a ABNT? A ABNT é uma sociedade privada, foi fundada em 1940, inclusive é membro fundadora da ISO, a ISO foi fundada em 1947 e a ABNT tem como trabalho principal a possibilidade de fornecer à sociedade brasileira normas técnicas de interesse nos mais variados campos. Então você tem normas técnicas aplicáveis à área acadêmica, à área industrial, à área de serviço, à área de sistemas de gestão. O corpo técnico da ABNT é complementado com voluntários que trabalham no desenvolvimento das diferentes normas de interesse da sociedade, através de comitês de estudo, comitês brasileiros, o da área da qualidade, da qual eu pertenço, é o CB25, que é o Comitê Brasileiro da Qualidade, que trata não só de relação a normas publicadas pela ISO, mas também produz normas nacionais para áreas de interesse da qualidade. Esse curso é a primeira parceria entre a UDC e a ABNT e já existe aí uma expectativa de novos cursos? Sim, existe uma tentativa de se fazer um programa completo nessa área de gestão da qualidade, passando depois desse primeiro curso para outros cursos específicos também, que são cursos que você pode desenvolver nos seus horários mais adequados, que trate de auditoria, que trate de abordagem de processos, enfim, outras questões relacionadas ao sistema de gestão da qualidade. Esse primeiro curso dá uma visão geral, ampla, acredito eu, muito consistente para quem tem interesse em implementar um sistema de gestão da qualidade na sua organização. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no DC Notícias Web, obrigado pela sua vinda à Foz do Iguaçu, sucesso nesse trabalho, sucesso nesse curso, tenho certeza que, pelo que a gente já acompanhou, vai ser um sucesso realmente. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, parabenizar o DC pela iniciativa, até onde é do meu conhecimento inédito aqui no Brasil, acho que é a primeira vez que eu vejo uma universidade e a Associação Brasileira de Normas Técnicas trabalhando com esse cunho. Estão todos de parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.